Fala bombitas, espero que vocês estejam bem, sejam muito bem-vindos a mais um guia de decks de Marvel Snap. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre um deck de discard, mas não é uma versão que tem modok e nem rela, né? Que eu acho que a rela é um pouquinho grid, então eu não gosto tanto. Gostei bastante dessa versão, tô usando ela pra subir desde a Season Passada, e eu acho que ela é uma versão bem consistente, mesmo após aí o nerf do Zabu. E se você é novo aqui no canal, não deixa de se inscrever, estamos mergulhando a fundo aí nesse universo de Marvel Snap. Quero trazer muitos guias de deck aqui todas as semanas e também toda vez que tem novidades eu tô trazendo aqui pra vocês. Bom, então basicamente o deck é esse, vou passar de carta em carta dentro dele, explicar qual é a função delas dentro do deck. E vou falar também quais opções aí se você não tem a carta que você pode pôr. Bom, a começar com o Sunspot. Sunspot acho que é atualmente o melhor drop 1, ele e o Iceman acho que estão aí pau a pau, né? Mas ele é bem consistente, como vocês podem ver, esse deck ele não tem tantos drops de early game, né? De drop 1 mesmo, ele só tem o Sunspot. Então se você abre a mão com ele e de repente você não tem turno 2, você vai ter só o turno 3, que é o de Lady Sif. Ele é bem forte, ele já começa a bufar, então ele é bem consistente. Bom, daí temos o Zabu que ele faz um papel bem importante nesse deck, mesmo pós nerf. Por quê, né? Porque ele faz com que, por exemplo, no turno 6 você possa colocar 2 drops 4, ou mesmo que no turno 3 você consiga voltar com 1 drop 4, em vez de voltar com 1 drop 3. Então eu diria que sim, o Zabu ele é essencial nesse deck, porque ele é um deck já pesado. Senão você vai começar a jogar com ele lá por turno 4 e de repente seu oponente já fez um monte de coisa e já te esnobolou. Aí temos a Lady Sif. A Lady Sif, ela descarta uma carta de maior custo da sua mão e geralmente as cartas que você quer descartar com ela é o Infinalta e também o Giganto. Então se de repente você tem ela na mão e já tem essas duas cartas grandes, mesmo não tendo o combo do Motaqueiro Fantasma, que a gente já vai chegar nele agora, eu acho que vale bastante a pena, porque você dificilmente vai conseguir jogar essas cartas grandes no final do jogo, né? Você ou vai jogar uma ou não vai jogar nenhuma delas. Então eu acho que a Lady Sif, anyway, é muito bom. E mesmo que você descarte uma carta de custo 4, se de repente você tem o Motaqueiro Fantasma, tem Dráculo, Homem-Aranha na mão e coisas do tipo, ela é ok você descartar uma carta dessa, só tem que rezar pra não ser o Motaqueiro Fantasma, mas eu acho que pelo tempo de mesa, que é uma de 3 energia e 4 de poder, eu acho que ela super vale a pena jogar mesmo que for tempo. Aí eu já vou falar do Motaqueiro Fantasma, né? O Motaqueiro Fantasma, ele faz essa sinergia com a Lady Sif, por isso que eu falei que essa é uma versão que não é grid, né? Porque ele tem poucos alvos de descarte, então o Motaqueiro Fantasma sempre vai ver aquele alvo maior que você descartou com a Lady Sif. Então esse é o combo core, digamos assim, do deck, e se você consegue encaixar Sunspot na 1, Lady Sif na 3, descartando o Giganto ou a Infinalta e Ghost Rider na 4, ou deixar ele como elemento surpresa na 6, né? É muito insano. E aí o Drácula, né? O Drácula, ele é uma carta muito boa, eu acho que se ele aparece no seu Market, é uma das cartas que vale a pena você comprar, porque ele encaixa em vários decks de descarte, né? E nesse deck aqui ele complementa, porque no turno 6 você sempre vai comprar a América Chaves, caso você não tenha comprado ela antes, por exemplo, com a Jubilee, né? Então ele sempre vai ter uma opção de carta alta pra descartar no final do jogo, né? Pode ser que você tenha outros drops baixos, mas você tem que medir ali o seu RNG, né? Falar assim, ah, sei lá, tem dois drops altos, por exemplo, tem o Giganto e a América Chaves, e também tem, não sei, o Homem-Aranha na mão. Então você tem que ir nas suas probabilidades e ver, ah, a probabilidade dele descartar uma carta alta é grande, então tá bom, o Drácula fez aí o seu papel. Bom, a Jubilee, ela também tem um papel bem interessante aqui nesse deck, né? Porque ela pode trazer aí cartas boas, ela pode trazer a América Chaves, pode trazer o Giganto, pode trazer a Infinalta, pode trazer a Lady Sif, que descarta uma carta e você volta depois de Ghost Rider, ou pode trazer um Homem-Aranha e locale um tempo aí pro seu oponente e não jogar cartas no próximo turno. Enfim, né? Acho que de opções ruins que ela tem pra puxar é o Sunspot, né? Porque no turno 4 você já não quer puxar ele, é o Zabu também, ok, o Zabu não é tão ruim, porque no turno 6 você poderia jogar dois drops 6, mas você quer coisas grandes, né? O Drácula também não é ruim, Absorbing Man acho que é um dos piores alvos também, né? E eu já vou chegar nele, e Shanxi, que é uma Tech Card, obviamente, mas no modo geral a Jubilee faz um papel de tempo bem grande nesse deck, e geralmente ela puxa aí alvos ok pra sua mesa, se não bons. Bom, e aí temos o Shanxi, o Shanxi, né? É, o Shanxi, né? Ele tá aí como Tech Card pra você poder tirar alguns bitelões da mesa do seu oponente, ou mesmo pra você puxar com a Jubilee, às vezes você tem ali, sei lá, 50% de chance de trazer ele com ela pra você poder, né, targetar ele um alvo de 9 ou mais de poder, também vale a pena. Eu acho que o Shanxi nesse meta é uma opção forte, válida aí pra quase todos os decks, né? Aí temos o Homem-Aranha, né? Ele também é uma carta, é uma das minhas cartas preferidas, então eu vou ser meio clubista aqui, né? Mas eu acho o Homem-Aranha, ele é essencial, assim, porque ele te ajuda a ganhar um tempo de mesa muito grande, né? Ele, se ele é jogado na 5, você sabe que seu oponente não vai poder jogar a carta ali no turno 6, ou então mesmo ele combado com o Absorbing Man, que eu ainda não comentei dele, né? Mas o Absorbing Man, ele, além do combo com o Homem-Aranha, por exemplo, você joga o Homem-Aranha no turno 4, depois o Absorbing Man no turno 5, você sabe que seu oponente não vai poder jogar nada ali por 2 turnos, nem no turno 6 e, consequentemente, ganhar naquela lane. Mas o Absorbing Man, sim, é uma carta que eu diria que não é essencial, eu mesma rodei esse deck muito tempo antes de tirar ele com a Enchantress, com a Encantor, né? Porque ela também acaba counterando algumas cartas do meta, até Zabu, né? Cartas que têm habilidades constantes, mas eu diria que o Absorbing Man é o slot flexível desse deck, você pode colocar com outro drop 4. Eu diria que o drop 4 é o caminho, né? Pra você fazer essa substituição por conta do Zabu, né? Pra ter essa sinergia aí com o seu próprio deck. E depois a gente tem a América Chaves, pra garantir que você não vai comprar ela no meio do jogo, pra garantir que você vai ter um drop 6 resiliente aí, né? Pra descartar com o Drácula, ou mesmo pra você jogar aí ela no turno 6. E depois o Giganto, que ele, né? É um 6 de energia, 14 de poder, você só pode jogar essa carta no local esquerdo, então você pode finalizar o seu jogo com ele, né? No local esquerdo, ou, né? No melhor dos casos, você vai descartar ele com a Lady Sif e recuperar ele com o Motoqueiro Fantasma. E o Infinalta aqui, ele tá aí pelo propósito apenas de ser descartado e, né? Reavido aí com o Motoqueiro Fantasma. Há a possibilidade de você não jogar nada na 5 e fazer ele na 6? Ah, mas eu não diria que seria a melhor das plays, né? Acho que eu gosto de ir com a pressão do que você tem no campo. E também pode ser que você descarte ele com o Drácula, né? Então, se você tem o Infinalta na mão, já tem o Drácula no board, você pode tentar mover a sua mão ali e jogar as cartas que você pode jogar pra tentar fazer com que o Drácula descarte ele na 6 também. E a gente tem que atentar, né? Que o Infinalta, se você jogou uma carta no turno anterior, ela não pode ser jogada, só que se você tomar, por exemplo, um Liche, né? O 5 de poder, 5 de energia, 3 de poder, ao revelar, ele remove a habilidade de todas as cartas da sua mão. Então, às vezes, ele te auxilia nesse sentido, porque aí você pode jogar o Infinalta mesmo tendo jogado uma carta no turno 5. Então, seu plano de jogo, basicamente, é colocar bastante board, um board bem resiliente, que seja bem chato do seu oponente lidar turno pós-turno, né? Porque você consegue colocar lacaios robustos, cartas robustas logo no começo do jogo e aí, dessa forma, você vai esnubulando ele e ele tem que lidar, não sei, com o Giganto e depois com o Drácula, que não tem como counterar, sabe? Esse tipo de coisa. Então, você tem que ir balanceando ali nos lugarzinhos os poderes e a habilidade deles, né? Por exemplo, jogar a Lady Sif em uma, o Motoqueiro Fantasma já com o Bitelão na outra, né? Porque daí já fica um 4 de poder em um e o Motoqueiro Fantasma no outro com o Bitelão. Ou então, sei lá, Sunspot com Lady Sif em um e depois você vai colocando as outras cartas no outro, Jubilee em outro e assim por diante. Bom, e é isso. Vamos para a gameplay. Ai, você é parente do Evasor, você parece muito comigo. Gente, não. Até onde eu sei. De aparência ou de jeito? Ok. Qual é o plano de jogo aqui? Ok. Homem e absorvente. Ai, agora eu não estou com o meu tracker de novo aqui. Não sei. Nossa, ele destruiu o próprio Zabu. Ah, é porque era meu, na verdade, né? Chatão. Cara, mas dá pra ganhar, né? Ah, então. E aí Ah, de aparência você tem traço do ar Gente Vai lá, fantasminha Aparece aí depois Bom trabalho Pesadona, pesadona Ok Isso já arruma um pouquinho Tem cartas boas, tem cartas ruins Vamos em final Tapa no ex, vai Uhul Nice A gente não tem absorvem bem na mão Eu acho que é Drácula Aqui Para de me copiar, mano Agora Eu acho que é Zabu com ela Eu acho que aqui é Snap, né Ah, na verdade É não, tem que ser assim Deixa eu ver Essa variante Assim Não sei quanto que eu gostei dela não, hein Ele pode bufar mais seis Eu revelo primeiro, né Ah, eu acho que é isso Tipo, uma meiuca de tudo O que é que ele vai fazer Mooneer Vespa Ah, ele vai fazer Com o Lockjaw Ah, mas ali no meio Eu ganho Ah, não Porque é Vespa ali, né Nossa Olha o negócio dando ruim Nossa Vamos, Drácula Ah, não Já ganhei na direita Ok Uhul Easy Nem suei Tacos depois Vai Infinalta 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 Give me Infinalta Infinalta Obrigada Obrigada Até que divino, né Único, eu acho A boquinha, né De boquinha O que é que a gente faz isso E aí é como é a consecução de turnos Nossa Ele pegou Esse xanxi Esse xanxi Opa Fion Da hora Ah, ele não me ganha no meio Já não me ganhou aqui Ele vai conceder Não tem como Boa Vamos Boa streak Vamos Ok Essa variante aqui é muito doida Ui, esse efeito Muito doido Da hora demais Goose Sempre tá acontecendo isso, né O oponente joga Goose Quando eu tenho Zabu Que benção Bom, acho que eu vou fazer a Jubilee Pra não pegar uma Preda Injet Miss Vamos ver Porque não tem muita coisa boa Pra ver Dessa Jubilee Aqui Ok De repente De repente De repente A mão é boa Pior que eu queria fazer isso Mas acho que é isso Se não É capaz de não ganhar Aqui Daí na volta Eu vou topdk As chaves É que ele vai dar Provavelmente Dino Intudino E como a gente Ganha de Dino Intudino Quantas cartas Ele tem na mão 5 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Seria o Dino dele Eu tô ganhando Por 3 De poder Aqui Tão capaz Que eu abandono A esquerda E ganho Nessas duas Tchau 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 Manda Vai Momentos De tensão Deixa eu tomar Meu café frio Aqui E Boa Titânia Que excelente Tchau 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 Obrigado.